Lindinhas, encantadoras e perigosas. As crianças, quando são infectadas pelo coronavírus, raramente têm alguma complicação. É como se estivessem com um resfriadinho. Mas elas carregam o vírus em cargas elevadas e podem contaminar adultos seriamente. A conclusão é de uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que acompanhou o desenvolvimento do coronavírus em jovens e crianças de 0 a 22 anos. E concluiu que nessa faixa etária, a carga viral é muito maior do que a de pessoas também infectadas, mas mais velhas. O estudo chega no momento em que se discute aqui no Brasil a conveniência ou não da volta às aulas nas escolas. O exigir de uma criança, pelo menos na idade das nossas aqui, que elas permaneçam com a máscara por duas, três, quatro horas, realmente é inviável. Fora que eles têm a necessidade de contato com outras pessoas, com outros objetos. É impossível você falar que a criança vai ficar ali, parada, sem encostar em nada e em ninguém, e que ela não vai se contaminar. A opinião da Lohane é compartilhada por outras mães, ouvidas pela nossa reportagem. Helena tem três filhos, dois deles em idade escolar. Ela acredita que a escola ainda não é um lugar seguro. Eu não teria coragem de mandar os meus filhos. Eu não sei como seria, como seria feito o contágio, como as crianças não, por exemplo, não se tocariam, não brincariam. Eu não sei como seria isso, eu não sei se funciona, eu ainda tenho o pé atrás quanto a isso. Nádia decidiu que, por enquanto, as duas filhas, uma adolescente e uma bebê, também não saem de casa. Desde março, em função da pandemia, estamos todos em casa, toda a família em casa, se cuidando, se prevenindo. Eu não tenho o coragem de enviar as minhas filhas para um berçário ou para a escola, sem que antes elas sejam vacinadas. O governo de Goiás estava inclinado a aceitar a volta às aulas presenciais a partir do mês que vem, mas desistiu e não marcou outra data. Não temos condições ainda de retornar às aulas presenciais. Como eu disse, nós estamos com a certa estabilidade de número de internações, mas é uma estabilidade lá em cima. Se nós colocarmos, expusermos milhares e milhares de crianças, adolescentes e jovens à possibilidade de contágio, certamente essa estabilidade será desfeita e vai colapsar o sistema de saúde. A baixinha aí, desenhando, é minha caçula de sete anos. Se depender de mim, ela também não volta, enquanto a escola não for um lugar seguro para ela e os colegas, professores, funcionários e para os adultos com quem ela convive, inclusive o papai aqui. Música 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 Música